Fala meus amores, aqui quem está falando é a Isa Francisquinho, eu atendo aqui na quiropraxia paulista e hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo de ajustes para vocês curtirem os barulhinhos aí. Já aproveita, já ativa o sininho aqui, toda terça, quinta e sábado saia um vídeo novo aí e acompanhem todos, deixe seu comentário no final, curte, comenta, compartilha, manda para o amiguinho. E hoje eu estou aqui com a Giovana Faro, ela vai contar um pouquinho para vocês aí o que que trouxe ela aqui hoje, na verdade ela está aqui todos os dias porque ela trabalha com a gente, ela está ali gravando o tempo inteiro, então ela sempre tem que se adaptar à postura que a gente tem que estar ali no vídeo, para o vídeo sair legal e vocês acompanharem. E aí ela vai contar um pouquinho do que que a quiropraxia está fazendo na vida dela ali e é isso, acompanha aí um pouquinho do relatório dela, se liga só. Oi gente, eu sou a Giovana, então vocês nunca me veem, mas eu estou sempre presente atrás das câmeras e eu fico muito mexendo no celular, mexendo no whatsapp, falando com os pacientes, mexendo no computador, editando vídeo e eu estou sempre assim, então dói muito aqui, dói muito o ombro, dói muito a escápula e eu tenho muita dor de cabeça, muita. E aí a Isabela com as mãos mágicas dela sempre me ajuda na dor de cabeça, fazendo liberação e é ótimo. E agora eu estou precisando. É a primeira vez que eu vou ajustar a Faro. Não é! Ela sempre me ajusta e fala isso. E aí a gente está aqui, como ela comentou com vocês, ela trabalha muito no computador e se vocês verem a postura dessa menina no computador é ridícula, ela coloca sempre os ombros pra frente, às vezes ela joga as pernas em cima da mesa também, ridícula. E aí a gente vai ajustar ela aqui hoje, fazer um vídeo mais stand up aí pra vocês, porque a Faro é uma comédia. É mentira, estou tentando fazer super charme aqui pra câmera. E aí a gente vai mexer nela aí, se liga só. E aí a gente vai ajustar ela de novo, já sei mais ou menos o caso dela ali. A gente já sabe que ela tem uma coluna que precisa de um ajuste, ela também, porque ela está sempre muito tensionada. A gente começa fazendo uma palpação aqui, sentindo como que está essa coluna. Aqui nessa região dá pra perceber que tem um bloco meio travado. E aí a gente já vai mandar aquele ajuste brabo. Respira bem fundo, Faro solta. Olha só. Toda desajustada, coitada. Vocês conseguem ver que aqui nela a gente percebe que está bem saltadinho. Então essa vértebra, ela está mais proeminente. A gente vai fazer um ajustezinho aqui. Respira bem fundo, Faro solta. Ótimo. Bem crocante ela. Incomoda um pouquinho? Aqui menos? Sim. Beleza. Vou abaixar aqui a cabeceira. Aqui a gente vai fazer um ajuste de transição. Então a gente vai pegar a transição da cervical com a torácica. Região de T1 aí, primeira torácica. Relaxa bem aqui, Faro. Já foi. Olha só. Perfeito. Pra ela dar aquela relaxada, a gente vai passar aquele massageador nela. Ela tem uma musculatura tensa. Vocês viram? A musculatura dela é tensa. Não é uma musculatura fortalecida. Além de ficar numa postura, ela não treina. E aí, ó. Se eu pego aqui no ciático, ela sente dor. Então a gente está fazendo aqui um relaxamento dessas regiões pro ajuste ser mais leve. Porque se eu ajustar ela com a musculatura rígida do jeito que está, é capaz dela sentir uma leve dor no ajuste. O ajuste, geralmente, ele é indolor. O máximo que pode acontecer é quando você está meio inflamado ali, é onde a gente vai ajustar. O máximo que pode acontecer é onde estiver meio inflamado, ter uma leve dolorida. No caso, ela está tendo cócegas. Porque onde está inflamado, já tem dor no local. Como a gente faz uma pressão, pode ser que você sinta dorzinha vindo ali. Mas é bem tranquilo. Bem insuportável. Assim dói menos? Dói. Se a gente pega na região do ciático e aperta um pouquinho, a dor é bem forte quando a pessoa tem alguma coisinha na lombar ali. É dor ou cócega? É dor. É, e está doendo. Pensou cócega na bunda? Então a gente foca aqui na região dos trapézios também, que ela usa bastante para conseguir estar sempre estabilizando o celular ali. Sempre mexendo no notebook, a tendência é a gente sempre deixar os ombros meio tensionados ali. Se eu passar mais um pouco do massageador, ela sai correndo. Então bora para o ajuste. Olha só, a gente consegue ver que ela tem um pé mais curto do que o outro. Dói a sua lombar? Você faz isso, Faro? Dói não, incomoda. Tá. Explicando para vocês um pouquinho do que é o pé mais curto. A nossa perna, ela tem ossos na parte da canela, na parte da coxa, que são ligados aqui na nossa pelve. A nossa pelve é ligada no nosso sacro. Então se tiver algum mau posicionamento ali, olha o jeito que é essa coluna. Se tiver algum mau posicionamento ali, a gente acaba meio que compensando e é como se estivesse puxando tudo para cima. Quando ela está deitada, ela está em uma posição neutra. Então a gente consegue deixar ali certinho. E aí acontece essa diferença. Se a sua diferença for de membros, ah, o seu fêmur do lado esquerdo tem tantos centímetros, o seu fêmur do lado direito tem dois centímetros a menos. Nesse caso, a gente não consegue igualar o seu pé, mas a gente consegue diminuir a diferença que tem por conta da sua pelve. E aí a gente ajusta a pelve ou o sacro dela aqui. Pode ser que às vezes tenha alguma coisa a ver com a cervical também. Nosso corpo é uma máquina. Se uma das engrenagens não está funcionando legal, todas começam a travar. E a gente vai ajustar aqui e vocês vão ver que vai dar uma diferença ali no pé dela. Vira para cá, por favor, Faro. Nesse ajuste a gente posiciona ela aqui e aí eu trago ela para frente. Muita gente tem medo de cair, mas a gente nunca deixou cair alguém. Relaxa bem. Relaxa bem. Olha só, ela está bem crocante. Eu queria ter deixado ela cair para vocês verem, mas não deu. Vira para o outro lado. Por que ajustar dos dois lados? Nem sempre vai ser assim. No caso dela, ela tem alguma coisinha na lombar para ajustar e na região da pelve com o sacro. Então eu já vi que tem gente que perguntar por que ajustou dos dois lados a mesma coisa. A gente muda o posicionamento da mão. Não é a mesma região que a gente está ajustando. E dependendo do seu caso, às vezes você não precisa virar para os dois lados. Rola o ajuste de um lado só e está tudo bem. Relaxa bem. Boa. Barriga para baixo. Tranquilíssima? Não é receita de bolo. Então cada paciente tem a sua listagem de ajuste ali. Olha só, como eu comentei com vocês, os pés dela estão igualados. Ela não tem nenhuma diferença de membros. Então a questão dela era só mais uma coluna desalinhada. Nesse caso aqui, continuam igualados e quando a gente faz a força aqui, ela fica até mais flexível. Você sente esse joelho doer um pouquinho? Não. Não? Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas essa perna vai com muito mais facilidade do que essa daqui. Porque a gente tem alguma coisinha no joelho dela aqui. E aí a gente já lança aquele ajustezinho. Mais uma. Geralmente é um ajuste que não estrala mesmo. E aí a gente consegue ver que os dois ficam com a mesma facilidade agora. Tranquilo, Faro? Aham. Agora a gente vai fazer um ajuste igual o que eu fiz de transição cérvico-torasco para transição tóraco-lombar dela. Você vai respirar bem fundo para mim, Faro. Solta bem seu ar. Olha lá na frente. Tranquilo? Maravilha. Vira de barriga para cima para mim, por favor. Como ela comentou com vocês no começo do vídeo, ela tem um pouquinho de dor de cabeça. Então o que a gente vai fazer? Vou ajustar a cervical dela e depois a gente vai relaxar um pouquinho a musculatura aqui temporal. Geralmente sua dor de cabeça é mais nessa região. É, mais aqui e aqui embaixo. Bem nas regiões que tem a ver com o bruxismo. Você tem bruxismo? Não sei. Ah. Beleza, bora lá. Aonde ela comentou que ela tem uma dor aqui em cima, a gente tem uma cervical alta para ajustar aqui do lado direito. Então já vamos mandar aquele sapeco nessa cervical. Relaxa bem aqui para mim, Faro. Bem soltinha. Menina do céu. Tranquilo? Olha, estralou até meu cérebro. Nossa. Desse lado esquerdo, a gente tem uma cervical baixa. Então já vamos pegar aqui mais um sapeco. Ó. Brau. Jesus Cristo. Nossa, ela nunca foi ajustada, tá? Por isso esse chão aqui. Esse está alto. Está alto? Está alto. Amou? Amei. Perfeito. A gente já relaxa um pouquinho essa musculatura, né? Para ver se ela fica mais calma. Giovana é uma pessoa muito estressada. Ela quer sempre jogar a gente daqui de cima. Vocês podem ver que é alto aqui, tá? Por isso que a janela é fechada, não vai jogar ninguém. Não tem nem como abrir a janela por causa da Faro. Não tem que desabrir. A gente podia tomar um ventinho, agora não. Não. Vou relaxar a região do ocipito dela aqui. Então a gente pega essa região e dá umas amassadinhas aqui para ficar mais tranquilo, liberar essa musculatura. A Giovana vai começar a treinar hoje. Né, Gi? Uhum. Para ver se melhora um pouco essa dor dela. Mentira, eu sei que ela não vai sair daqui, vai falar que vai treinar, não vai? Não vou. Vai fazer matrícula em 20 academias e não vai. Já aconteceu. Aí a gente pega aqui do outro lado, que eu acho que é o lado que estava um pouquinho mais tenso mesmo. Aqui te incomoda um pouquinho, Gi? Uhum. Tem uma musculatura aqui bem tensionada. Essa liberação aqui na região ocipital, ela é um pouquinho dolorida. Mas é bem suportável. Vocês podem ver que ela nem está fazendo careta. Mas é porque é uma região que fica muita pressão ali. Então acaba ficando dolorido mesmo. E quando essa musculatura está tensionada, acaba trazendo bastante dor de cabeça também. Agora a gente relaxa essa região, que é a massagem do soninho. Então a gente pega a região temporal dela aqui. É tudo ligado aqui as musculaturas. Então quando a gente mastiga, dependendo se nossa mastigação estiver errada, acaba trazendo uma dor forte aqui na têmpora. E a gente não pega só a têmpora aqui na frente, né? A gente pega a têmpora mais lateralzinha aqui também. Aqui incomoda um pouquinho, Gi? Um pouquinho. O lado direito dela está bem mais tenso do que o lado esquerdo. Ela está ajustada. Está relaxada. Pronta para fazer vários vídeos. Agora a Gi vai contar para vocês como que ela está se sentindo pós ajuste e pós liberação. Se liguem só. Gente, eu quero ir para a minha casa dormir. Depois dessa massagem que a Isabela fez. Massagem não, liberação. Maravilhoso. Já diminuiu bastante a minha tensão. E eu estou leve. Amei. Venham fazer. É isso aí. Então estou aqui aguardando vocês. Marquem sua consulta. Manda uma mensagem para a gente. Não esqueçam de deixar o comentário aqui sobre o que vocês acharam do vídeo. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí